3,5 Negão puxando a água é uma função dele Viu? É a voz do Vossa Rede? Apelando? Borbulhando, né? Borbulhou por causa de outra coisa aqui Ah, não tá tanto assim Vai tomar banhão também? Já comeu, filha da mãe? Porra! Bota o prato aqui dentro, filha Que aqui esquenta Ó, tá subindo uma fumaça que não é vapor aqui não, hein É a marola Boa! Gás Garota, se eu te pego Ah, nego já tá começando a surtar mesmo Tomar banho de cueca Que se foda Já tomei banho Não faz isso não, viado Olha o cão aqui, ó Entra aí, porra Eu tomei banho já Já tomei banhão Já tomei banhão mesmo Pô, tomar banho Tomar banho Ah, aquele frio lá foi foda 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 É, foi o que a gente já falou Quem dita a casa é a formiga Quem dita a casa é a formiga Com certeza Pra que a comida for ruim Vai ter que todo mundo comer Mas até que a comida foi aí Foi top Aí eles mandam bem Não, não é a gestão disso É a questão de você estar mais avanços assim É muito mais aceitar avanço dentro das tarefas do que aceitar avanço Não, mas aí a comida Mas pra gente, cara Tipo Quando a gente faz micro na dieta A gente não põe merda Sempre tem arroz integral de carne Quando a gente quer comer A gente toma nosso whey com a veia Faz a falta de atividade Ah, isso que é fogo A falta de atividade O dia é longo É, não Você não faz nada O dia é longo, exatamente Não, hoje o meu dia passou super rápido Passou correndo Passou correndo E o meu não passou O meu foi bravo também Nossa, o meu passou muito Ah, eu não tava dormindo Agora eu tô dormindo direto Tudo bem? Tudo bem de tarde? Tô encostando, tô dormindo, cara Vendo uma soneca Como que era antes? O fazendeiro ele escolhia individualmente Indicavam Sabe, Melick, agora O fazendeiro tipo é nós A gente pede pra eles fazerem as coisas E a gente tem direito a imunizar Tipo E a gente tem um nosso que pode ser imunizado O fazendeiro que indicava Mas se a gente tivesse uma coisa Aí sim A única diferença é essa Mas não faria sentido Porque já tem o nosso grupo A diferença pelo nosso grupo E eles também perderam Só que a gente Quem é imune de nós Tem direito a Tipo Se tiver empate A gente que resolve Hipócrita Na hora H A gente salvar o nosso Que tiver Inclusive pra você, cara Acho que O sentimento de receber a imunidade Assim Fossei eu mesmo Qual o sentimento, Flávio? Ficar no jogo Mas é meio frustrate Que por mais que você receba um voto É legal você saber por quê É muito feliz Feedback Entendeu? Ficou uma coisa pra melhorar Se tiver essa sensibilidade No final todos serão votados 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 Que a gente tá igual o cachorro Que quando tem atividade A gente fica tudo animado, né? Caralho Que atividade é essa? Não teve porque tava chovendo Caralho Caralho O nego deixou Eu vi que tava dando melhor assim Não sei lá porque passou da hora É, meu É Puta que parola Cortei maluco Por isso que eu falei, cara Só entra aqui quem é maluco Então consegue Primeira pergunta Você é maluco? Sou Fih, tem muita escola mais maluco pra gente Se ligou? Se ligou Me liguei Já fez uruba? Perguntou pra mim Será que eu tô? Que uruba? Uruba Suruba? Perguntou E você? Eu falei Não vou responder que eu tô com vergonha Nossa, tá molhado Tá Eu molhei todo aí Senta nesse outro aí Muito bom, né? Esse furoné Posso treinar aí, ó Posso treinar aí, ó Hã? Posso treinar aí Malhar a perna e vim pra aí Não sei por que, tá maluco? Tá com camisa Na hora que você toca esse negócio pra fazer as tarefas O dia já tá claro? Ó Ó Tá claro Tem tatuagem na perna, já? Eu comecei a treinar com um mês de dois anos Viu três meses Ah, mas eu tenho um mês de fazer agachamento, cara Cuidado, eu desloquei minha coluna três vezes Mas não precisa tu botar pesada pra fazer agachamento? Não, porque eu sei um quilo Olha isso aí, encosta a bunda no chão pra ver como aí vai pegar A gente não vai nem conseguir ir no banheiro Vai ser falta de tempo, cara Vai ser falta de tempo, cara Que eu fazia a musculação Aí já subia pro treino Aí depois eu invertei Era treino técnico Ah, pra fazer musculação depois Eu não quero fazer tempo Precisa? Eu vou pegar Alguém quer uma banana? Obrigado E não, se foi tu que pegou, eu não pode, cabeceira Tudo pode Tudo pode Eu acho que não pode, não Nada que você pegue eu posso ou não posso Claro que sim, eu sou bonita Eu não sei Ah, ela é formiga Toda aquela parte a gente pode comer Nossa, você tá drogado É verdade A gente esqueci que a gente até costurando a caminha ali Agora vai Agora vai Essa soldada do Rai tá tem que ir junto Meu corpo formiga A soldada do Rai Que incomoda a vófora né cara É nada É É Como que não é tira que era a tua Que é a animatória E eu Gastei minha roupa nova É É Eu vou ficar ali com o que? Eu vou com essa... Da agonia Porque na parte de baixo é mais fria Eu queria dar uma audiência pro programa Fiz alguma prova Fiz alguma prova Fiz alguma bombástica o assunto Fiz assim ó Fiz a prova do dia Largaram a... Largaram a... Ao vivo Fato Só tem uns pi ali Improvisado Pi Filha da pi O cara tava com pi na mão Filha da pi E ai vamo Elugam Sim É trabalho de formiga mesmo Olha Lembrando Fertaro Caraca, eles pegaram o pior tempo, sabe, é chovendo, eles dando a vida ali, lavando, cara, sem água, encamada. Sabia, tá melhor do que a gente, tá? Você fica de filosofia pela casa aí, porra? Mentira, não dormiu, não, imagina. Nossa, essas mulheres estão de fogo agora. Mas o que acontece, eles têm mais homens também, mas é por aí. Aqui, essa aqui não faz nada, aqui é da equipe dele, aí é outra aí, ó. Aqui no portal a gente fez um monte de sobra pra caralho, a gente tem. Mas nós ficava mais, tipo, a gente pegava a mão pesada, eles têm mais de fogo que o outro. Todo mundo vai voltar aí, porque a gente não faz nada. Um homem é mais. Dois. Vou colocar mais, dois, três, vou trabalhar. Só tem, ó, nós três, olha aí quando tem, ó. Um, dois, três, quatro, tem cinco. Depois da noite. Entendeu? É. A gente tem, tipo, homem e moleque só fica na cozinha. Tem uns homens, tem cinco ali, ó, na galera. Mas a gente fez as coisas muito rápido também, né? Não, eu tô com essa aqui. Foi todo mundo junto, a gente fez as coisas muito rápido. Sabe o que eu acho que ajudou um monte, assim, ó? Se fosse uma palavra, foi ali a... A gente pegou e bom senso, assim, ó. O que a gente vai fazer agora? Manda o jeito da cozinha. Vou fazer assim, entendeu? Todo mundo pegou junto. Mas o homem, tipo assim, igual... Eles têm mais pegada do que a gente. Se fosse cinco homens e só duas mulheres, pô, vocês têm mais pegada. Tanto que era vocês que acordavam cedo, a gente sempre... Maquiar, arrumar cabelo, esquivar os dentes, né? Gente, mas tem o mesmo número de uma mulher, praticamente. Assim, você vai ter uma hora de ensinar pra arrumar a horta, as coisas. Mas sim, ela vai fazer os cachos, ela vai passar a maquiagem... Eu não acho. Não, agora que não. Gente, não. Eu tava aparecendo, é? Eu tava aparecendo agora, tá viva hoje de manhã na cozinha, nada a ver. Depois de me arrumar. Não, eu e a Isa, a gente tava com uma cara que eu olhava e falava assim... Meu Deus do céu, você mora mais a cabeça. A gente desceu no espelho e falou assim, ó... Vamos arrumar, porque daqui a pouco a gente vai olhar isso em casa. A gente vai querer morrer. Não, porque eu tava assim, ó... Eu caí da câmara e fui pro... Horrível. Hoje, a gente caiu por dia 12. 11. 10. 10. 10? Perdi já. Onde foi dia... Agora, madrugada, é dia 10. É só 10 dias. É dia 9, na verdade, aqui. Tá 10 dias aqui? Não, a gente tá 11. A gente tá 11 dias indo pra 11ª noite. A gente entrou no 13ª noite. A gente entrou... Hoje é sexta, não é? Terça-feira da semana passada. E sexta-feira? Ah, não. Sexta-feira 13, é o caceta. Hoje é sexta. Terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 11 dias. 11 dias. Então, amanhã... Amanhã é o 12º. Eu tô na merda. Eu não posso entrar na jacuzzi, eu não posso estar na piscina, eu não posso malhar. Por minha culpa ainda eu não posso malhar. Hoje tem um negócio. Eu tô na merda. Vim e mexe, eu dou a liberdade pra fazer as coisas pra ele. Claro que sim. Pra mim é muito melhor. Não, mas você se incomoda? Claro que não. Que, meu, a cozinha é sua, cara. Nada a ver. Não tem a nossa. Ah, até parece. Até parece. Que dia é nosso. Se você quer ser uma palminhinha da vida... Quer ser o quê? Vai ter seu talento mesmo, mudar a bunda não dá muito certo, então vamos fazer... Vamos cozinhar. Mas sabia que, olha só, a minha mãe tava encreada com a Flávia hoje. A minha mãe vai ficar triste de cara quando vira cozinha. Eu morava com ela, não fazia porra nenhuma. Igual eu com a minha avó. Não fazia nada. Em casa não fazia nada, diga. Ela ainda foi pra Flávia, Flávia, se a minha mãe estiver vendo agora... Ela vai ficar assim... Fica puta! Caralho! Aqui em casa não secava nem a faca. E lá... E lá as fazendas de cozinheira. Oh! A minha avó tá ficando no prato com a gente, saca? Tadinha. Tem uma coisa que eu mentira da minha mãe, coitada. Eu mentira da minha mãe que não sabia fazer feijão. Só pra não ter que fazer o feijão. Meu avô tá pronto, meu avô tá pronto. Eu falhei, tem que soltar. Eu também, a minha mãe também. Também bota? Tem que soltar a comida. Minha mãe faz toda a comida. Ela faz tudo e bota no prato, hein? Não, ela bota no prato. Ela ainda pergunta assim, quanto você vai comer? Não, ela pergunta assim. Vai comer e já voa. Aí ela bota. Vai comer roxo? Voa e bota. Aí a minha mãe vê assim, ó. Vai comer carne, voa e bota no prato. Aí a minha mãe vê assim, ó. Quantas carnes do que é? E daí ela fala comigo. Prontinha. Aí a minha mãe olha aquilo ali na parede e diz, queira puta! Que caralho! Nossa, minha mãe também! Ela tava arrumando a faca! Tudo dia! Não! E quer melhor ainda? Na cama! Se ela me ver arrumando a cama, ela tá fodida! Porque eu sempre falava assim, ah mãe, eu não arrumo. Por que eu arrumo uma cama assim? Eu tenho que dormir de novo. Só vou gastar aí no dia pra me deixar sua boa. Pô, solta aí. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Não sei. O Tiago só sabe cantar de metade das músicas. Calma aí, pô. É muita pressão. Muita pressão. Puxa aí. Puxa aí. Com coração. Ô Flavinha, puxa aí uma com coração. É, eu tô cantando com coração. Ah, não sei puxar. Assim começa a cantar com coração. Rai, com coração.